O BOM SAMARITANO Nosso mestre está viajando há um longo tempo e pedimos sua hospitalidade por apenas uma noite. Diga ao seu mestre que ele não é bem-vindo em nossa cidade. Nós somos samaritanos, vocês não devem parar por aqui. Se vocês estão a caminho de Jerusalém, então vão! Mestre, os samaritanos se recusam a nos deixar entrar na cidade deles. Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para destruir essas pessoas? Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Os samaritanos sempre discordaram dos judeus, e é assim que sempre será. A Palavra é ETERNAL A Palavra é para nós Palavra que vive está Superbook Osana, sim, Osana, Osana, Superbook Osana, sim, Osana, Osana, Superbook O mesmo estúdio que produziu Explodindo Tudo pela Frente Um filme de mudação e aventura A adrenalina pura Um robô alienígena que tenta viver em nosso mundo Que está fora de controle Da próxima vez, coloquem seus assentos em posição vertical Da próxima vez, passeie no gramado É hora da próxima, próxima vez Next time, até a próxima Da próxima vez, não haverá uma próxima vez Temos dinheiro mais que suficiente para comprar uma pizza com todos os recheios Ótimo, Cris E veja, comprando pizza grande, ganhamos dois ingressos para o nosso filme preferido com desconto É hora da próxima, próxima vez Na próxima vez, não haverá uma próxima vez Vejam, a pizza está pronta Aqui está, Cris Ei, olha por onde anda Gizmo, eu gosto da minha congueijo extra Desculpe por isso, foi... Ei, você é a Samantha, certo? Eu conheço você? Na verdade, não Quer dizer, eu vi você lá na escola Aqui está sua pizza A última fatia quase foi para o chão, mas está sem salva agora A pizza não é minha Mas eu vi você... Eu disse que a pizza não é minha, ok? Bem, você não precisa ser grossa Joy Uau, é verdade o que as crianças dizem sobre ela Ela tem problemas Por que ela estaria olhando para essa caixa de pizza se não é dela? Talvez esteja com fome Ou talvez ela seja apenas estranha Vamos lá, vamos para o parque Estou com muita fome Ah, de novo não Aquela garota e seu irmão vêm aqui o tempo todo e nunca compram nada Mas quando eles saem, todo o meu ketchup desaparece Ela estava olhando para a sobra de pizza de alguém e pegou um monte de ketchup sei lá pra quê Pois é, talvez ela e o irmão estejam com fome Nós poderíamos compartilhar nossa pizza Espera aí, espera aí Como eu disse, ela é estranha E o irmãozinho provavelmente é igual a ela Estranha Vamos Superbook, não, agora não Espere, não é uma boa hora para viajar, Superbook A pizza vai ficar fria Ai, eu vou da próxima vez, Superbook Agora não Estou levando vocês a um lugar onde verão o que significa se importar com o próximo Giz, onde estamos desta vez? Bem, não estamos no parque comendo pizza, posso dizer isso Deixa comigo Cuidado Ah, melhor assim Você está certa, Joy Meus geosensores indicam que o parque está a aproximadamente 2 mil anos e 8 mil quilômetros de distância E que nós estamos numa estrada que nos leva à cidade de Jerusalém no ano de... Ei, turma, ali, alguém está vindo Você reconhece alguém naquele grupo gizmo? Meu scanner de reconhecimento facial identificou aquele homem E ele é Jesus de Nazaré Já que o parque e a nossa pizza estão agora a 2 mil anos de distância Vão me unir à multidão Aposto que eles conhecem os melhores restaurantes por aqui Quando a Joy está com fome, ela fica muito irritada Eu ouvi isso E a audição dela melhora Isso também Jesus estava certo em seguir caminho depois da cidade samaritana Nós seremos bem-vindos aqui Ainda acho que devíamos ter mandado fogo nos samaritanos Vocês têm poderes assim? Todos nós fizemos milagres assim nos últimos dias Expulsando demônios, curando os aleijados e cegos e... Ah, você viu o filme com o robô super-herói do espaço Que vem proteger a Terra com poderes incríveis E ele diz Da próxima vez não haverá uma próxima vez Kizmo 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 Ele é meio que... Ele é bem animadinho Agora, você estava dizendo que vocês curam pessoas? Sim, o poder de Deus com certeza é milagroso Mas Tiago queria invocar o fogo do céu Para ensinar uma lição a algumas pessoas que ele não gostou É isso aí, Tiago Agora, você pensou em bolas de fogos explosivas, relâmpagos, flamejantes, ou você... Jesus explicou que ele veio para salvar a vida dos homens, não para destruí-los. Pedro, nossos irmãos e irmãs precisarão de comida e lugares para ficar esta noite. Sim, mestre, vou fazer os preparativos. Se precisar de ajuda para encontrar comida, conte comigo. Sim, se você está procurando comida, a Joy está dentro. Ah, eu vou ficar aqui com esses caras. Então, esse poder, você não pode usá-lo contra um inimigo, nem se estiver protegendo alguém. Eu protejo o Cris e a Joy, e estava pensando assim... Aquele, ele é Jesus de Nazaré. Obrigado. Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que está escrito na lei? O que você entende sobre isso? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo, como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso, e você viverá. Mas, mestre, quem é o meu próximo? Vou contar a vocês. Um certo judeu estava descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho que os ladrões o atacaram. Oh, bandidos? Ah, eu sei o que ele deveria fazer. Isso vai ser demais. Preciso encontrar Cris e Joy e contar a eles o que vão ouvir. Pedro, pegamos o pão. Coloque aí na cesta, junto com os peixes. Oh, Cris, Joy, aí estão vocês. Por onde você andou, Cris? Eu estava no poço ouvindo Jesus, e ele contou esta história sobre um judeu que foi atacado na estrada. Ninguém parava para ajudá-lo. Primeiro, um outro judeu apareceu, e ele não parou, e então... Uou, 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 devagar, Guismo. Não dá para entender nada que você está dizendo. Jesus estava contando uma história sobre o quê? Ah, venham comigo e ouçam Jesus contar. Eu não quero estragar essa empresa. Então, onde ele está, Guis? Eu não sei. Ele deve ter saído depois de contar a história. Ok, Guis, parece que é você que vai ter que nos contar. Mas conte devagar. Ah, sim, claro. Lá estava o judeu... Guismo. O quê? Conte a história, ou da próxima vez que deixarmos você sozinho. Quer saber? Não haverá a próxima vez. Da próxima vez? Não haverá uma próxima vez. Tudo bem, eu vou contar. E é uma ótima história. Havia esse judeu, e ele percorreu todo o caminho que vai de Jerusalém até Jericó. Mas alguns ladrões estavam na estrada para roubar as pessoas, porque... Bem, porque eram ladrões. Vamos, pega ele! De repente, eles atacaram o viajante. Volte aqui! Vem aqui! Seria bom se houvesse um robô heróico por perto. Socorro! É, eu vou salvá-lo! Foi quando o robô começou a descer para salvar o viajante e... Uou, 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 uou. Ah, espera, Guiz. Espera um minuto. O quê? Uou, 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 uou! Essa não é a história do jeito que Jesus contou. Jesus não contou uma história sobre você. Contou, Guiz. Ah, não. Por quê? Então você não está na história. Bem, tecnicamente... É, não. Pare de perder tempo, Guiz. Conta o que realmente aconteceu. Do jeito que Jesus contou. Tá bom, tá bom, tá bom! Mas eu deveria estar na história. Jesus disse que o homem estava viajando quando três ladrões o atacaram. E não havia ninguém lá para ajudar. Socorro! Então os ladrões espancaram o homem e roubaram tudo o que ele tinha. Roubaram até suas roupas. E depois de um tempo, veio o sacerdote. E é de se pensar que ele ajudaria o homem. Mas ele não parou. E não ajudou o pobre rapaz. Talvez eu estivesse com medo de ser roubado também. Ele ainda... Você sabe, poderia ter ajudado de alguma forma. Não é? Pois é. Talvez ela e o irmão estejam com fome, Joy. Poderíamos compartilhar nossa pizza. Como eu disse, ela é estranha. E o irmãozinho provavelmente é igual a ela. E essa não é a pior parte da história que Jesus contou. O próximo homem que apareceu também não ajudou. E eu não o deixaria se safar depois disso. Agora, espere um minuto. Essa história não é sobre você. Lembra? Então é sobre o quê? Ok, ok. Mas se eu estivesse lá, eu teria feito algo. Como o próximo homem que apareceu. Ele era samaritano. E... Eu não o vejo. Ele deve estar nessa história em algum lugar. Ladrões! Não deixem fugir! Peguem-no! É hora! Até a próxima! Até a próxima vez! O que é isso? O que é isso? Não, qual é? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Jesus contou uma história sobre um viajante que foi roubado e ninguém parou pra ajudá-lo. Sim. E você não estava na história que Jesus contou? Tecnicamente? Não, em lugar nenhum da história, nem tecnicamente. Não, mas sem mais, Guismo. Só conta o que Jesus disse que aconteceu quando o próximo homem encontrou o viajante. O que aconteceu depois foi que um samaritano veio pela estrada. Ótimo. E você não lutou com nenhum ladrão porque você não estava na história. Mas o samaritano, o que foi que ele fez? Eu não estava conseguindo vê-lo. Talvez seja porque eu realmente não sei o que é um samaritano. Ah, nesse ritmo nunca chegaremos ao final da história. Deixe-me verificar samaritano no meu banco de dados. Os samaritanos eram habitantes da Samaria, semelhantes aos judeus, mas com templos e costumes religiosos distintos. Muitos judeus os viam como estrangeiros e encrenqueiros. Ai, seria muito mais simples se pudéssemos ouvir isso tudo de Jesus. Eu gravei um vídeo dele contando tudo. Você tem um vídeo? Por que você não disse, Guismo? Eu... eu não sei. Bem, então mostra logo o vídeo. Certo. Um certo viajante, samaritano, chegou até o lugar onde o homem estava. Quando ele o viu, ficou com muita pena. Então chegou perto dele e limpou suas feridas. Colocando azeite e vinho. Depois disso, colocou em seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, quando estava partindo, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo... Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. O que aconteceu com o vídeo, Guismo? O que aconteceu com o vídeo, Guismo? Ah, foi quando eu saí pra achar vocês! Ah, ótimo! Ouvimos a história, mas agora não saberemos o que significa. Havia um homem que conhecia a lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo. E ele me perguntou quem era o seu próximo. Qual dos três homens da história vocês acham que era o próximo do homem que sofreu com os ladrões? Bem, as pessoas do seu próprio povo sequer o ajudaram. Então aquele que realmente era o próximo foi o único que se importou em ajudar. Foi o samaritano. Vão e façam o mesmo. Ele quer dizer que devemos sair por aí, encontrar alguém ferido e cuidar dele? Creio que ele quer dizer que não importa quem, ou quão diferente de nós os outros sejam, todos são nossos próximos e merecem o nosso amor. Superbug! Ainda bem, nossa pizza! Mas de acordo com o meu sensor térmico, ela perderá um grau por minuto se não corremos pro parque pra comê-la. Meninos, vejam. É a Samantha e o irmão dela. O que você acha que eles fazem com todo o ketchup que pegam? O parque é na outra direção, onde nossos amigos estão esperando por suas fatias da deliciosa pizza. Ah! Ok! Vou mantê-la aquecida. Joy, o que você vai dizer? Oi! Lembra de mim? Joy, eu acho você estranha e te chamei de grossa. Gostaria de comer pizza comigo? Não, não é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer... Oi! Você deve gostar muito de ketchup, porque... Não, espere. Oi! Quando eu vi você olhando para aquela sobra de pizza lá atrás... Oh! Eu não sei. Eu não sei o que vou dizer, tá certo? Se não quiser vir, eu encontro você no parque mais tarde. Você vem? Jornal das 10. Pacotes de ketchup desaparecem da pizzaria. Sim, vamos desvendar toda essa história. Cris! Joy! Onde estão indo? Ah! Joy, não detecta o som de campainha. Talvez esteja quebrada. Parece que a casa está quebrada. Talvez estejam lá atrás. Joy, o que está fazendo? Cris, o que eles estão fazendo? Parece que estão usando ketchup para fazer algum tipo de... Sopa. Sim. E parece que isso é tudo que eles têm para comer. Ei, o que estão fazendo? Eles nos viram! Temos que... Escondam-me! Vai, Gizmo, vai! Anda, Giz, anda! O que estão fazendo? Estamos a caminho do parque. Mas o parque é pra lá. Sim, você está certa. Sim, é pra lá. O parque... O parque é pra lá. É por isso que estávamos indo pra lá. Naquela direção... Para o parque. O que vocês estão fazendo no meu quintal? Tentamos tocar a campainha, mas ela está quebrada. Você é cheiroso. Ah, não sou eu. É a pizza. Samantha, você e seu irmão querem vir e comer pizza junto com a gente? Sério? Não tem ketchup, mas é... Sério? Você me viu pegar o ketchup? É de graça, sabia? Ah, sim. Isso. Eu só queria saber por quê. Então, agora você sabe. Bem, se quiserem comer pizza com a gente, estão convidados para ir ao parque. Ah, vamos. Por favor. Estou cansado de sopa de ketchup. É! Vamos. Vamos lá. Qual o sabor da pizza? Eu gosto de cogumelos e peperoni. Tem tudo isso. E olha, nós temos ingressos para... Eu amo esse filme de robô. Especialmente quando ele fala... É hora da próxima, próxima vez! Tudum! Tudum! Tchuu! 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 Às vezes, quando a minha mãe vai pro trabalho, não temos muita comida em casa. Bom, mas onde tá seu pai? Ele morreu quando eu era mais nova. Você nem sempre tem que ficar em casa quando sua mãe tá no trabalho. Talvez vocês possam sair com a gente. Mas... Vocês nem me conhecem. Nós moramos bem perto. Somos praticamente... Então... Nós somos próximos. Venha. Vamos lá. Você conhece a Clara? Ela vai estar lá. Ah, e nosso amigo Marcos. Você conhece ele? Ele é um cara muito legal. É o melhor Ele é um cara e... Música Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ver a história, pode acontecer aqui. Vamos lá, imagine os mistérios que vamos desvendar. Viva a emoção, ouça com coração. É a palavra eternal, palavra para nós. História, verdade e luz, onde brilha o amor. O amor sem igual, o eterno amor de Jesus. Então vem viver, aventuras mil, experimentar histórias em fim. A palavra que vive está, super bom. O Zé na si, o Zé na, o Zé na superba. O Zé na si, o Zé na, o Zé na superba. Aza nasci, aza na, aza nasci, aza na